Frente a Frente. Apoio cultural Banrisul Digital. Clique e simplifique. Olá, a tradicional lancheria do parque foi o cenário que deu origem à criação de um festival de teatro em Porto Alegre. No primeiro ano do século XXI, três amigos e atores, Zé Vitor Castiel, João França e Rogério Beretta, tiveram a ideia do que hoje é conhecido como Porto Verão Alegre. Assim, há quase 20 anos, sempre no verão, grupos gaúchos de teatro fazem apresentações em locais diversos na capital. O ator, locutor, colunista e empresário Zé Vitor Castiel é o entrevistado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Fernando Zunho, ator, diretor do Porto Alegre em Sena e coordenador de artes cênicas da Secretaria Municipal de Cultura. Jax Machado, ator e coordenador de jornalismo da FM Cultura e Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio. Zé Vitor Castiel nasceu em outubro de 1958 em Porto Alegre. Começou a fazer teatro no ensino médio, mas somente em 1990 abraçou essa atividade como profissão. Desistiu de uma carreira de 8 anos na área do direito para atuar nos palcos do teatro gaúcho. Zé Vitor, tudo bem? Obrigado pela presença. Imagina, boa noite, boa noite. Posso fazer uma pequena correção? Claro, pois não. Não, eu comecei a trabalhar profissionalmente no teatro em 84. 84. Então, em 90, na verdade, como eu ainda trabalhava como advogado especializado em direito autoral, justamente, é que eu resolvi, então, deixar uma carreira de advogado para ficar só com a diretora, mas eu trabalho profissionalmente desde 84, desde Rasga Coração com a direção Vanessa do Monastério. Perfeito. Inclusive, Ana, eu já queria começar te perguntando justamente sobre isso, sobre essa relação entre o direito, a carreira jurídica e a carreira artística. Mas, pela tua área de atuação na carreira jurídica, já deu para perceber, mais ou menos, qual é o vínculo entre as duas. Mas, enfim, o que é que te levou, né? Na verdade, o que me levou foi um preconceito, né? Porque eu fazia teatro amador no Colégio Favopilha desde os meus 12, 13 anos. E, claro, eu vivia numa época, aquela época, época que eu fui adolescente, que era uma época de repressão política, uma época de preconceitos extremos e tudo mais. E eu tinha um paradigma muito forte na carreira de parentes meus, que eram diretores de teatro, que eram atores e tudo mais. E eu sempre mantive essa vontade de trabalhar com artes, né? Então, eu montei um grupo de teatro amador no Colégio Favopilha, onde eu estudava e tal. E que foi indo, participamos de vários festivais estudantis amadores e tal. Até que chegou o momento do vestibular, e aquela era uma época muito complicada, né? Por mais que a minha família não exercesse sobre mim, nunca exerceu nenhuma pressão no sentido de que eu abraçasse uma carreira, digamos, tradicional, acadêmica, né? Eu, por um preconceito, por um alto preconceito, me impus. Eu nem cogitei tentar fazer uma formação, na época era o CAD, né? O Curso de Arte Dramática da Org. E pensei que talvez uma carreira de advogado fosse a que mais me aproximasse da questão da oratória, da questão de estar perto de um público, evidentemente, que não é um público tradicional de teatro, mas... e foi por aí, por esse preconceito que eu fui para a faculdade de Direito. Mas, ao começar a frequentar as aulas de Direito, eu comecei também a me apaixonar por algumas coisas, porque a faculdade de Direito te traz alguns preceitos, né? De... éticos, teoricamente, né? Preceitos éticos, preceitos constitucionais, que são coisas tão ignoradas hoje em dia e tudo mais, e que fez muito bem para mim. Mas, evidentemente, que na minha cabeça eu queria, na verdade, mesmo, era fazer aquilo a que eu me propunha desde a época de menino. E foi por isso que eu ingressei na carreira de advogado, trabalhei em vários escritórios de advocacia, fazia todos os tipos de Direito, de família, cível, todos. Mas, na minha cabeça, eu... Até que, quando eu me formei na faculdade, eu consegui do meu pai a autorização, e naquela época a gente precisava da autorização dos pais para algumas coisas, né? Hoje em dia já não precisa mais, né? Ou já não é mais usual, pelo menos. Para que eu pudesse vender um fusquinha que eu tinha, que eu tinha ganho dele de presente, né? E que eu pudesse, com esse dinheiro, ir para a Europa, fazer uma aventura sozinho na Europa. Deixando claro que eu venho de uma família de classe média, meu pai era professor universitário, era engenheiro e professor universitário, minha mãe era funcionária pública federal, trabalhava na Receita Federal. E aí, com o produto da venda daquele fusquinha, eu me mandei para a Europa, e lá eu comecei, a minha cabeça... Se hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, qualquer adolescente, final de adolescência, vai para a Europa e abre a cabeça, imagina na década de 80, em 81, que a gente se vê sozinho, num continente absolutamente diverso, cheio de tecnologia e modernidade que a gente não tinha aqui, sem nenhuma facilidade de comunicação, a gente aprende muito rapidamente a se virar. Isso foi determinante. Quando eu voltei da Europa, alguns meses depois, eu já, na minha cabeça, eu tinha que eu não queria mais fugir daquela, digamos, daquele objetivo, daquela realidade que parecia um sonho, que parecia inatingível, mas eu não queria mais fugir disso. Foi aí que começou, digamos, esse processo de transição? E como é que foi? Foi difícil essa mudança do direito? Foi muito difícil, porque... Imagina, um guri, eu era muito novo, eu não vinha, eu não via numa carreira artística a possibilidade de me manter dignamente, porque talvez eu não tivesse informação suficiente de como a gente pode se manter dignamente sendo artista. E pode. Mas o que aconteceu? Eu me especializei em direito autoral e, assim mesmo, eu comecei a procurar alguma oportunidade no teatro profissional, que veio através do Nelson Romana Séria em 84. E aí o meu escritório de advocacia, ele começou a ser frequentado por colegas, por atores. E logo, logo, ele deixou de ser um escritório de advocacia para virar um... Um estúdio de ensaio. É, não digo isso, mas um fórum de debates, naquela época, a gente debatia muito e era com questões políticas, questões filosóficas. Então, as pessoas ocorriam aquele local ali de uma maneira lúdica, que não tinha nada a ver com o direito, entendeu? Então, aquilo não poderia ser um ganha-pão, aquilo poderia ser um ganha-alma, mas um ganha-pão, não. E foi difícil responder a tua pergunta. Na verdade, eu me casei em 1987. Então, em 90, quando eu decidi, então, fechar aquele escritório, a minha esposa já estava grávida, da Alice, que nasceu em 90. Mas para chegar ali, foram quase sete anos de análise. Eu tinha um psicanalista, que era meu vizinho de porta do escritório, o doutor Abrão Slavutsky, meu querido Abrãozinho Slavutsky, que me ajudou muito nessa tomada de decisão. E justamente no ano que eu tomei a decisão, então, de que eu não ia mais ser, nem queria ser um advogado, aconteceram coisas estranhas. Nesse ano, a minha filha nasceu, e no início do ano, o Collor ficou com todo o nosso dinheiro. Comecei de novo com uma mão na frente e outra atrás. Zé, tu disse que, nesse período, já estava casado, com a chegada da filha, nessa virada, para seguir definitivamente pela carreira de ator. Tu disse que também precisava, mesmo já casado ainda, antes, ter um aporte da tua família, ter a opinião da tua família sobre isso, que nunca te exigiu essa questão do trabalho formal. Como é que eles perceberam essa tua virada? Como é que foi essa tua relação? Eu sei que tu tem uma história bacana com o teu pai sobre isso também. Nessa relação de apoio deles para... Não, é que assim, na verdade, o preconceituoso era eu. Ninguém entendia por que eu estava lá, meio que me violentando e tudo mais. Porque um dia, meu pai, que era professor da URGS, acho que essa história que tu está te referindo, meu pai era professor da URGS, da faculdade de engenharia química. Ele chega em casa com um papel, e me diz assim, te inscrevi nisso aqui, é o curso 2 do Departamento de Arte Dramática da URGS, tu tem que ir lá fazer uma entrevista. E se tu fores aprovado na entrevista, então, tu tem direito a entrar como ingresso de diplomado, direito a frequentar, então, a faculdade. E eu fui, fiz a entrevista com a Irene Brits, que rodei. Eu e a Irene rimos muito disso, mas eu rodei por prepotência minha. Eu rodei por aquelas coisas que vão te acompanhando para o resto da vida, e tu vai aprendendo as lições. Eu rodei no momento em que a Irene perguntou por que eu queria ser atora. Eu falei, eu queria ser atora. Aquela lá da Inca, todo mundo diz, não, porque eu acho que eu tenho talento, porque eu acho que eu sou engraçado. Mas eu rodei mesmo, porque ela perguntou o que eu achava do teatro gaúcho. E eu respondi para ela que, na verdade, eu não assistia teatro gaúcho. Eu ia para São Paulo com o meu tio Antônio Abujam, assistir teatro em São Paulo. Isso foi de uma prepotência, foi de uma presunção terrível. Mas foi de uma verdade também. Era verdade, mas por uma falha minha. Porque naquela época já florescia em Porto Alegre um teatro muito bom. Nós já tínhamos Mariana Lopes, Irene Britsky, Denise Barella. Nós já tínhamos pessoas maravilhosas, como o Zimpec, que era maquiadora. Nós já tínhamos o Luciano Alabarci trabalhando. Nós já tínhamos uma potência teatral aqui. Suzana Saldanha, pô, eu vou me esquecer. E da Celina, Luiz Paula, Sandra. O Bailei na Curva já fazia uns anos que tinha... Claro, o próprio Guto Pereira, que tinha ido para Nova York, mas tinha voltado, já estava fazendo teatro aqui. Então, a minha resposta, apesar de parecer que refletia uma verdade, refletia, na verdade, uma ignorância minha e que fez com que eu não pudesse ser aprovado naquele momento com justiça. E eu e a Irene, a gente ri muito disso, porque ela foi muito justa na decisão dela. E a gente te refaz a pergunta agora, Zé. O que você acha hoje do teatro gaúcho? Olha, eu sou um fã incondicional do teatro gaúcho. Desde a década de 80, quando realmente eu comecei a tomar pé daquilo e comecei a participar daquilo, que eu vi que eu já assisti os grandes atores, as grandes atrizes do Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu não trabalhei com a maioria deles, mas eu reconheço no Rio Grande do Sul um elenco, talvez o elenco mais qualificado do Brasil de atores e atrizes e diretores e cenógrafos e iluminadores e produtores. Eu reconheço isso aqui. Por quê? Vai me dizer, ah, porque o Zé Vítor é um fanista. Não, porque aqui nós estamos realmente fora do eixo que produz. Aqui, por exemplo, nós não temos um sindicato de atores que administra empregados, porque os atores aqui, em geral, não são empregados, nós somos, em geral, autônomos. Não temos uma Rede Globo, não temos uma Bandeirantes, não temos um SBT que pode nos empregar fazendo teledramaturgia. Então, o nosso negócio aqui é teatro mesmo. E esse pessoal, que a gente não pode nem começar a citar, porque são centenas, para te ter uma ideia, só abrindo um parênteses, eu não quero mudar de assunto, mas só no Porto Verão são mais de mil pessoas, trabalhadores de artes cênicas envolvidas no festival. Então, eu considero o teatro gaúcho, assim, uma lindeza, sabe? O que eu tenho visto aqui, o que eu tenho presenciado de bons espetáculos, espetáculos honestos, espetáculos que podem não agradar a um ou outro, mas são feitos de forma honesta. Está lá o diretor, está lá a montagem bem feita, ele está ensaiado, os atores estão ensaiados. Eu acho o teatro gaúcho sensacional. A resposta que eu te dou é essa. E tu achas que o reflexo da tua resposta, foi na década de 80, é isso? Sim, sim, sim. Fiz o teste com a Irene, talvez fosse um reflexo de uma classe média, como tu disse, que vem de uma classe média, com relação ao teatro gaúcho. Tu acha que ainda existe essa relação com a classe média hoje gaúcha e o teatro gaúcho? Está mudando, Fernando, eu acho que está mudando. Eu acho que a gente enfrentou alguns maus necessários. No final, no meados da década de 80 em diante, quer dizer, a gente começou a meio que rebelar, a gente que eu digo todos nós, houve uma certa rebeldia de todos, todos que faziam o teatro mais tradicional, basicamente a Marilena Lopes, a Irene, que faziam um teatro de muita qualidade, mas veio uma gurizada muito baseada no Asdruba, eu trouxe o trombone, muito fixada naquela coisa do teatro mais astral, do teatro mais jovem e, por conseguinte, um pouco mais comercial. Então, tu tem grupos como o Vende-se Sonhos, tu tem grupo como o Vende-se Sonhos, do jeito que dá. Tu tem os próprios que faziam um teatro mais tradicional, enveredando para um teatro um pouquinho mais comercial, que é um caso de um espetáculo belíssimo, chamado Love, 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 que foi encenado no teatro de Câmara antes de Baileir na Curva, antes do jeito que dá, antes das duas, uma, que era um espetáculo que tinha o Gilberto Perim, que tinha a Suzana Saldanha, que tinha o Guto Pereira, que era dirigido pelo Luiz Arthur Nunes. Então, essas pessoas também começaram a buscar, a beber naquela fonte do finalzinho da ditadura e tal, para fazer um teatro talvez um pouco mais descompromissado, mas que agradava muito o público. E isso foi realmente a porta se abrindo para que o teatro se popularizasse no sentido de levar mais público lá. E acho que existe hoje quase uma lua... Eu acho que o público da classe média está ficando com o teatro. Falta pouquinho para começar a namorar. O que está faltando ainda, Zé Vitor, para a gente aumentar a presença em teatro? Porque, seguidamente, a gente vê a questão assim, teatro é caro, teatro é elite, não. Mas um cinema, às vezes, é mais caro do teatro. Eu acho que não é por esse lado. É mais uma falta de conhecimento, talvez. Eu acho que o que está faltando, na verdade, é a gente conseguir que as pessoas entendam que o divertimento não se dá só com a risada. E isso eu acho que é uma cruzada que a gente tem que ter. Rir é muito bom. E o teatro que faz rir não é necessariamente ruim. Mas o que eu acho que a gente precisa entender, fazer com que as pessoas entendam, e é a nossa missão, é que a pessoa pode se divertir muito pensando. A pessoa pode se divertir muito vendo uma coisa esteticamente superior. É diversão também, é entretenimento cultural. Então, no momento em que a gente conseguir, eu acho que é uma cruzada de todos nós, fazer com que o público, em geral, que tem frequentado o teatro em Porto Alegre, entenda que não é só rir que diverte, a gente vai conseguir botar mais gente a par da cultura, se aculturar mais em termos de teatro. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse é um papel também do Porto Verão, né? É um papel do Porto Verão, mas se tu notar bem, o Porto Verão, ele começou do outro lado. Nós começamos mais rasteiros. E eu admito isso, e fui muito criticado por isso, e eu aceito as críticas. O Porto Verão foi muito superficial nas primeiras três, quatro edições. Foi, e eu admito. Por apostar mais em comédia, estudia? Por apostar, não no gênero, mas por ver o que está fazendo sucesso aí. Ah, está fazendo sucesso. Até nem é isso, porque, por exemplo, quem nos acompanha desde o primeiro, por exemplo, Pois é, Vizinha, que é um espetáculo, quem faz é a Débora, que está conosco há 19 anos no Porto Verão, ele é um espetáculo do Dario Fon, é um espetáculo de um cara que ganhou o Prêmio Nobel. Quer dizer, ele, teoricamente, não é uma coisa superficial, mas nós buscamos a quem é que está fazendo o público. Eram seis espetáculos só. Então, nós fomos para o lado... E eu queria te confessar uma coisa. Quando a gente começou a fazer, eu não estava pensando nessa equação. Ora, se colocarmos pessoas para verem comédias e se divertirem rindo, automaticamente essas pessoas voltarão ao teatro para ver outras coisas. Mas eu não estava pensando nisso, nem eu, nem o Beretta, nem o França. Nós precisamos é só trabalhar no verão. É simples assim. E até, Zé, no início que você comentou, o pessoal tinha realmente essa visão. Como é que foi para vocês lidarem com essa visão, de certa forma, preconceituosa do Porto Verão e do teatro e da comédia gaúcha, de forma geral? Como é que foi essa virada dentro do Porto Verão e trabalhar isso? É, eu não consigo... Assim, sinceramente, eu... Como é que eu vou dizer? A questão do preconceito, você vai achar em todos os âmbitos da vida. Preconceito é uma coisa mais horrorosa da vida. Eu prefiro não levar para esse lado o que eu, na verdade, considero o seguinte, que nós precisamos trabalhar no verão. As pessoas não se lembram que, há 20 anos, Porto Alegre morria no verão. E não morria porque estava moribunda, morria porque não tinha oferta. E o Porto Verão, sem querer, acabou mostrando isso. Como é que vocês tiveram esse insight de fazer um festival no verão quando metade das pessoas quer ir para a praia? Não foi insight. Mas tem outra metade que fica aqui. Não foi insight, foi realmente por acaso. Estou na lancheria do parque, que vocês conhecem bem, que é nosso chão querido até hoje, né? Estou a França, eu, Beretta. Me lembro disso, gente, eu não tenho dinheiro para comprar presente de Natal para os meus filhos. Beretta disse para mim, mas você está com o marido do Dr. Pompeu em cartaz, direção do Dilmar Messias e tal, com a Fernanda e o França. Por que você não quer divulgar o meu espetáculo para ele fazer A Vida Muda? Que era um outro espetáculo, um espetáculo de clown, um espetáculo mais clássico. Se você quer divulgar os dois espetáculos, você ganha uma graninha a mais. E eu disse, tá, está bem. Então, botamos os dois espetáculos em cartaz e a gente faz uma divulgação. Aí eu vou para casa naquela noite e ouço no rádio, correspondente da Rádio Gaúcha, que nem me lembro qual era naquela época, dando a seguinte informação. Nesse feriadão próximo de 2 de novembro, vão sair de Porto Alegre 200 mil pessoas. E aí eu perdi o sono aquela noite. Eu digo, não, parei um pouquinho, vão sair 200 mil pessoas de Porto Alegre, Porto Alegre tem 1 milhão e 300 mil habitantes. Cadê essas pessoas? No outro dia de manhã cedo, eu fui bater lá na casa, não tinha telefone, não tinha porra nenhuma. Fui bater na casa do Bereta, disse, Bereta, nós temos que fazer um factóide. Temos que inventar um fato que dê alguma matéria em jornal, alguma coisa. Vamos inventar que a gente está fazendo um festival, vamos consultar as pessoas que estão que querem fazer espetáculo no verão. Vamos botar em cartaz, vamos botar um ponto de venda de ingresso aqui na lancheria do parque. E o que aconteceu foi que nós fomos muito bem recebidos na Zero Hora a respeito disso. A Zero Hora imprimiu os primeiros panfletos do Porto Verão gratuitamente. A Rádio Gaúcha, na época era o Armindo Antônio Ranzolim, ele ofereceu mídia. E eu achava aquilo muita generosidade. E era, só que o que eu me dei conta é que também os espaços comerciais ficavam escancarados. Os de cultura nem se fala, mas os comerciais também. Por quê? Porque o ano publicitário terminava no Natal. O Carnaval não era um bom vendedor publicitário. Ele só ia retomar na Páscoa, então ficava aquele calhau inteiro à disposição. E eles generosamente colocaram à disposição. Nós começamos a vender os ingressos na lancheiria do parque. Eram seis espetáculos. Eu não vou me lembrar os seis agora, mas eram seis espetáculos. Um estava o Renato Campão, o outro era o Zé Adão, o outro era, acho que a Comédia dos Amantes, um marido do Dr. Pompeu, A Vida Muda, e eu acho que Escola de Sereias era o sexto. E nós vendíamos aqueles, nós éramos muito ingênuos. Mandamos fazer fotocópia de ingresso, a gente fazia os fotocópias de ingresso e vendia. Lá pela semana nos demos conta que eles podiam falsificar. Aí nós passamos, então, eu, João Francibereta, a sentar na mesa na lancheira do parque e carimbar um por um e rubricar para não serem falsificados. Bom, resumindo, depois de seis semanas, cinco semanas, doze mil pessoas compraram ingresso para o Teatro. Bom, aí estava certo que não era ausência de pessoas. O que faltava ali era uma oferta. E 19 anos depois, Porto Verão, mesmo que seja na sua essência um evento privado, sabe que ele já virou um patrimônio cultural gaúcho agora, né? Ou seja, existe uma necessidade, uma cobrança de que a cada ano ele aconteça e aconteça de forma melhor, porque as pessoas querem ir ao teatro nesse verão, esperam por esse período. Como é que é comandar esse festival agora, 19 anos depois, sendo referência? Bom, o Porto Verão Alegre, ele é, digamos, privado, mas ele tem um caráter público muito forte e não prescinde da simpatia do poder público. Ele não pode prescindir. E nem da lei, por exemplo. O Porto Verão Alegre se socorre da Lei de Incentivo à Cultura Federal, da Lei UANER. E fazendo isso, ele tem uma obrigação legal e, na minha opinião, moral e prazerosa de fazer uma contraprestação pública. Não prescinde do poder público. Por exemplo, no caso, o Fernando sabe disso. Quantas reuniões a gente faz na Secretaria e nós contamos com o apoio da Secretaria de Cultura que não envolve dinheiro, que envolve criatividade, que envolve ajuda. Olha, o próprio Fernando facilitou uma coisa bacana esse ano, que foi a gente não sabia nem por onde começar, que era colocar food trucks na frente dos teatros para facilitar o público e tal. O Fernando foi incansável em nos ajudar. Quer dizer, a gente não pode prescindir dessa... E depois tem uma coisa que eu acho muito interessante que tem que ser dito aqui. O Porto Verão Alegre, ele vem justamente inspirado numa coisa sensacional criada que foi o Porto Alegre em Sena. Porto Alegre em Sena, quando nasceu, e até hoje é, mesmo enfrentando várias dificuldades, Porto Alegre em Sena é o cartão de visitas cênicas de Porto Alegre. Porto Alegre em Sena escreveu o Porto Alegre no mapa do mundo. Porto Alegre em Sena trouxe e traz a Porto Alegre espetáculos que jamais nós teremos condições de ver. Porque nós temos que comprar uma passagem para ir para a Ucrânia, por exemplo. Eu, por exemplo, durante todos os Porto Alegre em Senas que eu frequentei, frequentei todos, eu assisti espetáculos assim, eu vi um Shakespeare da Dinamarca com gelo em Sena, que era uma coisa assim que eu, às vezes, eu ainda me pego me lembrando daquilo, sabe? E o Porto Alegre em Sena, ele, as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos essa tendência, nós gauchinhos, nós todos, temos essa tendência a tutelas. Ah, o Porto Alegre em Sena, ele não usa muito o teatro gaúcho, ele usa na medida que... E eu, desde lá do início, eu tinha uma ideia muito maluca, até falava muito para o Luciano, digo, cara, o Porto Alegre em Sena, ele é um evento grandioso e nós, atores e fazedores de arte do Rio Grande do Sul, nós temos que encarar, nós temos que ser anfitriões dos caras que chegam aqui. Por quê? Porque daí nós vamos poder nos relacionar com eles, nós vamos poder beber na fonte deles, nós vamos poder aprender com eles, nós vamos poder implantar aqui. Então, o Porto Alegre em Sena nunca foi e não deve ser para o teatro gaúcho. Ele não deve ser. Ele deve ser para nos aculturar mais e é o que ele faz, magistralmente. E então, abre-se aí, então, uma lacuna para que a gente possa fazer um evento para o teatro gaúcho com a parceria do em Sena, quer dizer, eles, no final, acabam se completando. Não existe um que é maior que o outro, não existe. O Porto Alegre em Sena é inquestionável. O Porto Alegre em Sena é, na minha opinião, é uma coisa mais importante em termos de arte cênica que já aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Isso é inquestionável. Tudo que se fizer em torno, tem que se basear naquilo. E o Porto Alegre, ele nasceu para isso. Ele nasceu sem querer, como eu disse, mas é para isso. É a hora que os gaúchos, então, vão, eles, entendeu? Por quê? Porque nós temos condições de nos relacionar com pessoas, às vezes, melhores, às vezes, piores que nós, em termos cênicos, mas que, pô, é um congresso. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Zé, Vitor, eu vou te pedir licença. Claro. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o ator Zé Vitor Castiel. Também participam do programa os jornalistas Fernando Zunho, Jacques Machado e Cristiano Vieira. Zé, Vitor, só para... No final do primeiro bloco, você estava falando a respeito dos espetáculos que vêm de fora para Porto Alegre. Sim. Mas, em relação ao Porto Alegre em cena, eu queria fazer uma pergunta no sentido inverso. Como que o festival, como o Porto Alegre em cena... Porto Verão Alegre, perdão. Porto Verão Alegre. Como que, de certo, ele influencia o teatro do interior, do Estado? Vocês têm mais ou menos como medir isso em termos de público ou em termos de estimular o teatro do interior do Estado? Bom, assim, de uma forma muito incipiente. Este é o segundo ano que nós conseguimos estender um bracinho do Porto Verão Alegre para algumas cidades do interior. Na verdade, nós conseguimos um patrocínio através da Lei Rouanet para o Porto Verão da Corsã, e esse patrocínio foi todo direcionado para apresentar espetáculos que se apresentam no Porto Verão em três cidades do interior. A ideia é estender mais. Com relação à vinda de espetáculos do interior, o Porto Verão Alegre está sempre aberto. A pessoa se inscreve, a curadoria se exerce, porque depois de anos, realmente nós passamos a prezar um pouco mais, um pouco mais não, um pouco bastante pela qualidade, né? Acabou aquela coisa do... Entra quem quer, porque tem DRT, entra. Nós não podemos mais fazer isso, porque agora a gente tem responsabilidade, inclusive perante o público, que tem assistido coisas maravilhosas e que não vai mais aceitar uma, digamos assim, uma coisa menor. É muito incipiente também a participação de grupos do interior aqui em Porto Alegre, tão incipiente quanto a nossa ida ao interior, até por uma questão de recursos. O Porto Verão Alegre, ele custa, custaria um valor, e hoje em dia a gente tem operado já no segundo ano em seguido com metade da arrecadação que precisaria. Mesmo assim, a gente procura fazer com excelência. O ideal seria... O que seria o aproveitamento total de verba? Seria a gente poder pagar cachês inteiros para todos os grupos que se apresentam. Hoje em dia a gente tem feito coisas bacanas, que eu acho bacana, que são sinceras e assim... E mimosas, digamos assim. E a gente já consegue pagar o aluguel do teatro de todos os participantes, que é uma coisa que pesa. A gente já consegue pagar, digamos, 20% de uma bilheteria. Aos pouquinhos a gente está conseguindo pulverizar. O ideal seria poder nascer ele todo com todo mundo com cachê. Isso seria o ideal. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu ainda estender essa... Mas não é uma queixa, viu? É só uma constatação. Acho que faz parte do processo. O Porto Verão tem uma preocupação também em forma pública, né? Aliás... Agora tem. É uma preocupação que tem que ter, né? Como é que tu vê isso hoje, Zé Vítor, quando a gente fala, tem o Porto Alegre em cena, ações educativas. O Porto Verão também está indo nesse sentido, né? Sim, em duas vertentes, né, Cris? Assim, a primeira é a oficial, que já existe, e ainda bem que existe, uma exigência do Ministério da Cultura para que a gente faça uma contraprestação social quando se utiliza da lei de incentivo. Então, o Porto Verão Alegre cumpre integralmente isso. Nós fazemos a distribuição de quase... É proporcional, mas dá mais ou menos quase 5 mil cortesias de ingressos para instituições carentes, né? A gente consegue manter o preço do ingresso sem majoração já no terceiro... ao terceiro ano seguido. E já conseguimos colocar 20 apresentações com descrição, com tradução de libras e duas com audiodescrição. Depois é uma outra coisa que a gente pode conversar sobre isso, porque é muito interessante, tá? Porque onera muito. E, finalmente, esse ano se incorpora isso, a formação de público propriamente dita. Então, em março, porque a gente tem que esperar voltar em as aulas, né? Em março, então, que é uma ajuda muito do Fernando também, porque a gente precisa da ajuda da Secretaria da Cultura para isso. Em março, então, nós teremos... São duas mil crianças... São mil, mil. São mil crianças. Teremos mil crianças e adolescentes que irão ao teatro com um projeto pedagógico, vão, inclusive, com o transporte providenciado por nós, né? Irão ao teatro para assistir alguns espetáculos e vão debater e vão se aculturar de alguma maneira que essa é a verdadeira formação de plateia, né? Que é uma ajuda muito forte que a Secretaria de Cultura está nos dando. Sem ela, eu acho que a gente não conseguiria muito, porque é muito caro tudo isso. Então, não é que eles estejam financiando, mas nós estamos buscando maneiras... Ah, o cara tem um ônibus que pode buscar as crianças e levar, nos ajudar. Parcerias... É uma rede, né? Uma rede que viabiliza esse tipo de coisa. Então, eu acho muito bom que existam essas exigências de contrapartidas do Ministério da Cultura. Eu, em momento algum, me sinto incomodado com isso, porque eu reconheço que quando a gente faz cultura, a gente, mesmo que não tenha financiamento público, a gente tem uma responsabilidade social, pública, a gente tem que prestar essa contrapartida, isso é importante, porque senão a gente está matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Entende? A gente está... Se tu não formar o público, tu não renova. E são eles que levam para dentro de casa essa formação também. Exatamente, exatamente. Vou pegar como gancho, então, o que o Zé estava falando antes, ainda, no outro bloco, da relação do Porto Alegre em cena e a sua função como festival que se criou, que se formou, com trazer espetáculos de fora do Brasil, de todo o Brasil, espetáculos que passam, sempre passaram por uma curadoria forte e que trouxeram a Porto Alegre, mostraram para Porto Alegre outras possibilidades de se fazer teatro, dança, com visões com artistas que já vinham estudando em outros lugares, enfim, para se beber dessa fonte também. E da relação dos festivais, desses grandes eventos que surgem em Porto Alegre, que também esses comentários, às vezes, acontecem com outros festivais e que também tomaram uma importância muito grande no calendário da cidade, como o palco giratório do Sesc, o festival de teatro de rua. E cada vez mais, e cada festival, na verdade, tem a sua função como formação de plateia, como apresentação de uma curadoria, de uma programação. e eles se somam, na verdade. Um acontece em momentos diferentes do ano e é maravilhoso que nós tenhamos numa cidade, pelo menos quatro grandes... Eu concordo com o Tim, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O Encena, ele é o guarda-chuva. Ele é o mais importante. Nós não podemos esquecer disso, gente. Não é porque o Fernando está aqui, isso eu sempre pensei. O Encena é a nossa garantia de qualidade. É a garantia de que nós vamos poder continuar com criatividade, não perifericamente, mas junto. Desculpa te interromper, mas eu penso assim. Não, não, que bom. E assim, eu sou um suspeito, porque estou há mais de dez anos já trabalhando no festival, agora dirigindo o festival, e vejo mesmo que cada evento, cada grande evento tem a sua função. E eu acho incrível poder em Porto Alegre, às vezes, quando amigos e familiares que não são nem um pouco ligados à área cultural, não costumam ir ao teatro, me perguntam, tá, o que eu estou a fim de tentar ir em Porto Alegre no verão, o que eu posso fazer? Cara, tem um leque de opções aqui, de espetáculos muito bacanas nossos aqui para vocês assistirem. O básico que eu quero chegar é que vejo também de dentro lá do Porto Alegre em cena, com toda uma crise e com o passar do tempo, que por si só já nos obriga a refletir sobre os eventos que a gente faz. O Porto Verão Alegre surgiu de uma maneira há 19 anos e hoje ele é outro. E como é que tu vês os desafios e vocês fazem todo ano uma reflexão de como mantê-lo vivo, mantê-lo ativo, como fazer que ele dialogue com os tempos atuais? Claro, porque existe uma grande confusão, né, Fernando? Jacques, Cris, entre crescer e se aprimorar. Nem sempre tu te aprimora, tu é necessário crescer, inchar, se agigantar, não é necessário. Então, assim, aconteceu um negócio muito engraçado este ano. O Beretta tem um menino chamado Vitório, filho dele, e eu tenho um menino chamado João, meu filho, que se formaram na faculdade. Um é administrador, o outro é cineasta e tal. E aí nós, assim, de uma maneira até aleatória, trouxemos os meninos para trabalhar conosco. E a gente percebeu que eles deram uma oxigenada total na nossa maneira de ver as coisas. Então, como é que se faz isso? Como é que se mantém ou se aprimora? Com criatividade, né? Então, no momento em que o João chega para mim e diz, pai, eu preciso fazer uma coisa, mas eu quero que tu banque para mim. O que é? Eu preciso botar um palco na rua, de graça, para as pessoas assistirem teatro de rua. Eu disse, mas por quê mesmo? Porque no ano que vem eu quero que esse palco fique permanente, que os artistas de rua, aqueles caras que se apresentam no BRIC, que não podem se apresentar no verão, porque está 56 graus no BRIC, eles possam ir de tardezinha na usina do Gasomers para se apresentar, mas eu preciso de um piloto esse ano. Eu digo, pá, meu filho, mas botar um palco, nós vamos ter que falar com a secretaria, com a Esma, com a... O que que faz? Liga para o Zunho. Cara, quem é o cara? Bom, e eu fico até um pouco arrepiado, porque esse troço vai acontecer domingo agora, dia 21, naquela pracinha do coisa, vão ter apenas quatro espetáculos de rua ali. Estão recebendo o cachê do Porto Verão e eu pedi para eles que, por favor, passassem o chapéu como fazem. Não vai ser um palco, vai ser um tabladinho só. Isso é só um lugar delimitado para eles exercerem a mesma coisa que eles fazem na rua. Esse tipo de coisa não custou um tostão. Custou nada. Custou só a criatividade e a boa vontade. Ah, custou os cachês dos... Pô, mas isso não é custo, isso é investimento, desculpa. Então, esse domingo já começa uma coisa de crescimento do Porto Verão que não envolve nenhuma dificuldade. Ah, mas não vou ter dinheiro para fazer. Ah, mas eu não sei o quê. E eles vão estar lá, vão ser quatro espetáculos, vai ser um menino de música, vai ter um de teatro, vai ter um clown, vai ter uma coisa simples, pequena, que no ano que vem, então, vai ser um negócio. Aí crescemos. Onde vai ser? Onde é que é o local? Dia 21 agora vai ser naquela pracinha nova, revitalizada, que tem, que eles chamam de Praça do Aeromóvel, em frente à Usina do Gasona. E nós marcamos um horário em que Tomara tem a Porto Sol, que é para ficar mais legal ainda. Isso é uma das coisas, sabe? Então, o que eu te digo assim, nós precisamos crescer, precisamos aprimorar, precisamos manter uma programação de teatro interessante e cativante. Isso é um problema, eu vou até abrir um parênteses para falar, isso é um problema no Rio Grande do Sul, porque o público gaúcho, ele tem uma tara, né, por espetáculos longevos. Vocês sabem disso. Tem espetáculos em cartaz há 25 anos, tem espetáculos em cartaz há 30 anos, tem espetáculos em cartaz e isso é uma grande armadilha que o Porto Verão mesmo, eu falo isso em todas as empresas. O Porto Verão mesmo criou isso, né? O Porto Verão mesmo criou essa rotina. Essa armadilha, porque eu falo isso em todos os lugares que eu vou. durante o ano, tu vai ver o Porto Verão. O cara não vai, olha aqui, já viu o guri de Uruguaiana? Então não vai ver de novo, cara. Não deixa para ver aquilo que tu conhece, vai ver aquilo que tu não conhece, porque isso vai te modificar. Isso aí vai te causar prazer ou desprazer ou raiva ou alegria ou tristeza. Vai dar uma banda com o teatro, vai viajar com o teatro. Não cai na armadilha de ver só aquilo que tu já ouviu falar que tu conhece, não seja tão gaúcho, cara. Vamos ser um pouquinho mais cosmopolitas, vamos ser... E o Porto Verão Alegre você não tem 80, 79, 80 espetáculos em cartaz. E, cara, me atrevo a dizer assim, que não vejo nenhum pé de boi nessa programação. Sabe? Eu não vejo nenhum cara, ah, tu cara entrou pela porta do fundo porque é primo do amigo do fulano que fez, porque não... Não vejo isso. Eu vejo todos os espetáculos que estão ali, existe teatro bom e teatro ruim, isso não resta a menor dúvida, mas ele tem que ser honesto, ele tem que estar e sai... Aquilo que eu falei, tem que ter... O cara vai pra cena, tu pode criticar, não gostei, achei ruim, o ator é canastrão, tudo isso, mas o ator tava ensaiado, ah, tá... A direção tá ali, tá ali, iluminação, a maquiagem, o figurino, o cenário tava ali, tá... Bom, então... Então ele vai cumprir o seu papel, ele vai causar em ti alguma reação. Zé, tu comentou sobre viajar com teatro e o Porto Verão também traz, agora traz espetáculos também de fora do Rio Grande do Sul pro Porto Verão, tu comentou aí a questão da acessibilidade... É, mas aí... Desculpa, deixa eu... Não, diga. Não, continua, continua, depois eu tiro. Não, eu ia te dizer, com tudo isso, com todo esse crescimento e a criatividade que tu fala que precisa fazer a cada ano pra seguir com o espetáculo, ano que vem completa 20 anos, né? Sim. E aí, pra onde se vai com essa criatividade? Espetáculos de fora do Estado, com acessibilidade? É isso que eu queria deixar bem claro, assim. O Porto Verão Alegre, ele é um festival feito com e para as manifestações culturais do Rio Grande do Sul, tá? Nós não vamos nos afastar muito, não... Mas o que vem de fora, o que vem de fora vem de uma maneira muito pontual, tá? Se verificar, esse ano veio Terça Insana, que tem a Grécia Janucas e o Robertinho, que são daqui. Os Mulheres Negras, que pouca gente sabe, mas o André Abujan, ele é filho do Antônio Abujan, que saiu daqui do Rio Grande do Sul, que fez toda a formação de teatro aqui. A gente sempre busca trazer pra o Porto Verão Alegre espetáculos de fora que tenham, de alguma maneira, algum link com o Rio Grande do Sul. Nós não nos sentimos nem aptos e nem temos vontade de transformar o Porto Verão Alegre num festival nacional. porque isso seria simplesmente desvirtuar o pensamento inicial que a gente pensou nele. E não é uma reserva de mercado, burra, não é isso. É só uma maneira da gente valorizar a cultura e manter a identidade. O festival é assim, né? É. Agora, eu não vou hesitar em, de repente, se tem um espetáculo do Marcos Breda ou se o Luiz Arthur está montando uma peça e quer vir pra cá. Eu não vou deixar de trazer porque também não vou... Agora, a nossa ideia não é... como tu disse. O que eu quero dizer é que a nossa ideia não é comercial nesse sentido. Eu não vou ficar trazendo chamarias. Não é isso, tá? Até porque eu acho que o que o Porto Alegre em cena faz é trazer consistentes, espetáculos consistentes. Deixa que o Porto Alegre em cena faça isso. E os 20 anos? E os 20 anos. Bom, os 20 anos estão chegando, né? E a gente pretende não mudar muito, não inventar muito. Quem inventa muito é inventor, não somos inventores. O que a gente quer, na verdade, é ter mais coisas acontecendo na cidade. Então, eu posso te adiantar o seguinte. Eu sempre... Eu me fascinei, me fascinei demais com a... com o que aconteceu na Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Eu achei que as pessoas se engajaram muito naquele evento. Então, o que a gente vai buscar nos 20 anos? Vai buscar fazer eventos, de preferência, todos gratuitos, né? Decentralizados na cidade que façam com que as pessoas se engajem naqueles sentimentos que Porto Alegre é legal no verão, né? E nisso, então, a gente vai querer botar gastronomia, a gente vai querer botar teatro de rua, teatro de bonecos, shows de música ao ar livre. A gente está tentando ver se a gente consegue, claro, de uma proporção muito menor, é fazer com que as pessoas que curtem Porto Alegre no verão se engajem, desculpe, nessa ideia de que pode, de que pode ser um negócio amplo, bacana, não só indoor, que é o melhor do Porto Verão, é o indoor, é o dentro do teatro, mas que possa meio que abraçar a cidade. Nós já estamos com o conceito desse ano, que é a cidade vira pau, tá? A gente já está, a gente já fez uma, né, uma criação da agência de publicidade já para tentar preparar esse, né? Esse caminho. Esse caminho. A ideia é essa, se a gente vai conseguir, eu não sei, a nossa equipe, ela continua e chuta, o Fernando sabe, o Jacques sabe, tu sabe, nós não temos nenhum funcionário a mais lá, nós trabalhamos durante o ano com três pessoas e no fim do ano terceirizadas com mais, sei lá, em dez a gente faz aquilo ali. É bem complicado. São 40 dias esse ano, né, de festival. Vai ser mais longo? Vai ser, porque a gente sempre alimenta pelo carnaval. Se no carnaval vai me cair no dia nove, né, de fevereiro. No ano que vem ele cai em março. Ah, então vai ter dois meses. Mas aí nós vamos fazer uma coisa diferente, a gente vai começar um pouquinho depois. Porque começar como começou esse ano, dia cinco, causa um problema para os que começam, os que se apresentam antes. Eles não têm um tempo muito legal para vender seus ingressos antecipados. Tanto que esse ano, dia cinco de dezembro, nós abrimos uma promoção de venda de ingressos com 50% de desconto, dia cinco de dezembro. Antes da venda geral, né? Justamente para não chegar lá e abrir o ponto de venda no dia três, porque tu só consegue o espaço no shopping depois do Natal. Até o Natal, esquece. e a outra coisa legal que a gente fez esse ano fomos nós mesmos operarmos as nossas bilheterias com a ajuda do Banrisul, das máquinas do Banrisul. Nós estamos experimentando operar as bilheterias do Teatro São Pedro, do Teatro do Porto Verão Alegre, com exceção do Teatro São Pedro e do Teatro do Burmão Country, que tem seus próprios sistemas e a gente obedece isso. E está sendo uma experiência bacana. a gente está levando muita porrada, mas está aprendendo bastante também. Porrada em que sentido? Por causa de erro de sistema? É tecnologia, Cris. É tecnologia. Chega lá e não lê. Não é a minha, não é do Bereta. O cara diz, ah, estragou. Lá no Praia de Belas parou a vendas. Por quê? Ah, porque o relé do não sei o quê. Quem é que resolve isso? Aí tem suporte técnico, não é uma coisa, é um investimento que a gente está fazendo. que é justamente para isso também, quer dizer, para a gente poder ter essa mobilidade de, sabe, de saber que, pô, esse cara aqui é meu colega. O que acontece é isso muito, esse dia recebemos uma cartinha super querida da Lisiane Medeiros, que é uma colega nossa atriz, dizendo assim, poxa vida, eu não sei por que que o Porto Verão Alegre não tem ingresso para a classe artística. Aí eu disse, não tem? Mas como é que nós ficamos 19 anos sem ingresso? Tu entende? Umas coisas que a gente não faz e que não se dá conta que não... É óbvio que tem que ter ingresso para a classe artística e tem que ser desse tamanhinho, sabe? Então a gente também está aprendendo e na etiqueteira a mesma coisa, a gente está aprendendo, a gente quer dominar esse pedaço aí justamente para poder ser mais generoso nos ingressos. São quantos mil ingressos esse ano no total? Disponíveis para a venda 70 mil, eles vão encurtando dia a dia porque eu tenho seis espetáculos em cartaz por dia, na média, né? Então ao final 38, 40 mil pessoas terão ido assistir teatro pago, né? Sim. Porque tem diversas outras atividades culturais que são todas franqueadas ao público, né? Então... Tem literatura, de artes plásticas, de cinema, tem evento de debates de psicanálise que era... que esse ano a gente fez um negócio bacana, fez o SenaSig junto com a Associação Psicanalítica na SIG do Freud... Era o CineSig, né? Era o CineSig, agora virou o SenaSig. Então os debates são feitos após um espetáculo que já foi feito no Pois é Vizinha, ontem foi feito na Comédia Delarte, nos dois gêmeos venezianos. Semana em que vem vai ser feito um espetáculo aquele lindíssimo que a Débora fez sobre o Caio Fernando Abreu. O Caio do Céu. O Caio do Céu, que é um espetáculo para mim, que foi um espetáculo que foi financiado pelo Porto Verão Alegre, né? Isso funciona também. A gente destina uma parte do dinheiro do Ministério para dar uma pequena ajuda de custo, que não é muita, mas é uma boa ajuda de custo, para o espetáculo estrear no Porto Verão, fazer a noite de abertura, fazer uma pequena temporada e depois nós vamos ter mais nada a ver com isso. Porque esse ano foram uns palhaços. Esse ano foi aquele espetáculo de ver a Sandra Dani, a Leti, o Zé Adão, direção da Adriane. Eu fiquei... Eu estava muito emocionado aquela noite, sabe? Eu acho que nós começamos a chegar... Nós começamos a reparar os erros que a gente cometia lá no início nas questões de qualidade e gênero. Começamos esse ano... Foi lindo ver aquele teatro São Pedro lotado com a classe artística e com aquelas pessoas fazendo teatro na veia, né? Um espetáculo deslumbrante. Foi lindo, né? Deslumbrante, eu também acho. Zé, quero... Desculpe, volta a cartaz ainda nesse Porto Verão, já por conta deles volta a cartaz. Eu, infelizmente, não tenho aqui para dizer quando, mas eles... Fiquem atentos, então. Ele retorna, então. Um trabalho para ver... Um trabalho... Pequeno trabalho para ver os palhaços. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Não vão ver o que conhecem. Vão ver aquilo... Vão ver qualquer coisa. Não no sentido pejorativo. Bota o dedo, escolhe um e vai. Eu tenho certeza que a pessoa vai se modificar um pouco. Zé, eu quero aproveitar que tu está aqui também para te perguntar produção audiovisual aqui no nosso estado. Tu é um cara que já fez filme, novela. Como é que tu vê hoje esse mercado? Aí eu fiz como ator, mas eu estou meio por fora da produção audiovisual. Eu realmente não sei. O que eu noto é uma demanda muito grande de produção de conteúdo em função dos streamings. Cada vez maior. Cada vez maior. E eu acho que aquilo que era centralizado da produção teledramatúrgica do Brasil em Rio de Janeiro, basicamente com a Rede Globo, a Rede Record que também opera no Rio de Janeiro, agora está se descentralizando de uma maneira muito forte com a entrada do Pay Per View, enfim, Amazon, Netflix e uma série de outras plataformas. A própria TV Globo tem modificado o seu sistema utilizando plataformas digitais com produtos que não vão ao ar na TV aberta e só vão ali. O que eu acho é que cada vez mais vai ter uma demanda para a produção de conteúdo, de conteúdo não só de dramaturgia, mas de teledramaturgia, mas eu estou te falando de uma série de coisas, desde programa de culinária até programa de pesca e, enfim, tudo que a gente tem visto que, por enquanto, entram no Brasil através de TLC, de History Channel, que podem começar a entrar com streamings brasileiros. Amazon, Netflix, mas podem entrar, podem começar a ser criados com streamings brasileiros que podem vir a consumir coisas com a nossa linguagem, de documentários, de... Com relação ao cinema, eu te diria que o Rio Grande do Sul vai bem obrigado, mas naquele mesmo esquema das dificuldades de captação que todo mundo que trabalha com arte ainda tem. isso não é um choro, não é uma choradeira, não é um mimimi, é só uma constatação. É uma realidade. É uma realidade. Vitor, olha, infelizmente, o tempo do programa esgotou. Pô, falei, não deixei ninguém falar, desculpe, gente. Muito obrigado pela presença aqui Muito obrigado. Agradeço também aos colegas aqui de bancada, agradeço muito, como sempre, a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Frente a Frente Apoio Cultural Banrisul Digital Clique e simplifique e simplifique